O que é isso? O que é isso? É tudo uma alegria Agora dá licença eu vou cagar na sua pia Não briga comigo que eu não te aguento Não te aguento Xivinha Amor é o caralho O meu nome é Xepo Guento Xivinha Amor, Xivinha Amor O que é? Xivinha Amor, Xivinha Amor Xivinha Amor E é Fata Rosa O nosso gato É Preto e Branco E é Frustente Aqui pra vocês E é Fata Rosa